Música Olá, amores! Vocês estão bem? Eu, nós, esperamos muito que sim! Gente, o vídeo de hoje é com essa parceira aqui Sobre Amigas vs Melhor Amiga O vídeo tá muito engraçado, gente Você tem que assistir até o final Assiste até o final, tá? Tá muito bom! E antes de começar o vídeo, né? Vão logo se inscrevendo aqui no canal Quase você ainda não seja inscrito E dando um like aqui, né? Pra ajudar na divulgação do canal, do vídeo E ative as notificações aqui embaixo Passando o nome inscrito Pra ficar a parte de todos os vídeos que eu vou colocar aqui Antes de avisar que sair um vídeo novo Você vai receber todos os vídeos em primeira mão Não! E não esquece de passar lá no canal dela Vou deixar aqui no gosto dela Só vocês clicarem se você estiver vendo pelo computador Sim, rumo a dois mil inscritos, pelo amor de Deus Caso você não esteja vendo pelo computador No celular, vou deixar na descrição do vídeo O canal dela ou no cardzinho aqui em cima Para tudo Tem que ir no meu, nas minhas sociais, gente Vou deixar todas aqui embaixo Eita panela Essa foto aqui, o que tu achou? Bota o venda aqui, é as efeitas A mulher é muita coisa Sendo que eu não sei onde eu posto Eu posto no Instagram, Facebook Tem muitas redes sociais para dar conta Instagram? Melhor Não tem mulher Tô com fome de aí Tu O que é, mulher? Experimentou daí Eu não tô se experimentando Não Aline, por favor, tu tá amando Ai, tu tá gostada Vou só dar um boadorinha Poxa dor, namora Sai, 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 sai Ai É isso, amiga Essas coisas da vida que acontece É, quer comer? Não Tem miojo aí, se eu quiser eu faço Não, come em casa Tá bom Ô, mulher, tem o que pra comer aqui na tua casa? Hum, isso Hum, o que mais? Ainda vai nessa casa pra comer Adoro Tá ali pra lavar? Que saco Oi, amiga Oi Né, querida? Cadê você? Não vai dar pra mim Ah Aham Minha mãe tá doente, cara Eu tenho que cuidar dela É Então a gente pode ir amanhã? Tá bom Pronto, amanhã for com certeza Aham, tá, tá Tá bom Deixa pra próxima, claro, né? Porque hoje realmente não dá Ai, tá bom Tchau Ai, que saco Fica sozinha Aquela banda de peste A gente vai dormir Ai, que demora dela Tender esse celular Oi, amiga E aí, amiga Bora Ai, velho Não vai dar pra ir hoje Ô, mulher Por quê? Porque eu tenho dinheiro Mas eu tenho, mulher Eu pago pra tu Sério Ah, até agora tu se animou, né? Oxe Já deu, pô Demorou quanto tempo Pra tu chegar? Já deu Cinco minutos Tô aí Não, cinco não Abre a porta Uhul Não acredito Não acredito Bom, queridinha Pronto, amiga E aí? Gostou do meu look? Juntei essa saia Com essa blusa Vi que era tendência E, ó, cá Tô pôs a fac de cinema E aí? Arrasei? Tá massa Eu achei que a saia Foi bem tendência, né? E a blusa, né? Que é rosa e branco Bem neutro Eu acho que Comendo Esse óculos também Tá ótimo, né? A noite Super combina Gostei E aí, minha amiga Arrasei no look Achei tendência Tua cara Tu gostou? Eu vou assim Acho que esse óculos Eu coloquei, né? Tipo, carioca Pra arrasar Vamos lá Partiu cinema Amiga Tu não vai sair comigo Assim nem a pau É só a saia Até que, né? A saia preta, né? É neutro É gostei Mas essa blusa A menina tira Pelo amor de Deus Onde é que tu vai crescer Algo da noite? Não, tá horrível É horrível Tu mesmo não vai sair assim não Prefiri sozinha Ah, nem sair de casa hoje Pelo amor de Deus Menina Olha essa foto O que? De Francisca Ai, ficou muito feia Meu Deus Olha a cara dela Que ficou horrível Sério Por que tu não aprende A ser popular Igual a gente? Muito trouxiana Meu Deus do céu Olha esse sapato Ai, pelo amor, né? O que você acha dela? É que assim, né? Gente, você não deve julgar ninguém Antes de te conhecer, né? Quem antes nem conheceu ela direito? Fabiana Eu sou a voz de Fabiana Não é como ficou Que coisa horrível Mostra Se eu fosse ela Apagava essa foto Sempre passando nico Sempre Não, então vê essas coisas Que ela diz Não, menina Já catei Catei tudo No suporte nem olhar a cara dela Ai, que nojo Ai, que raio Ai, que raio Olha, olha Ah, meu Deus Sério Que ela ficou com essa voz Olha Olha o olho dela Meu Deus do céu Nossa, meu Deus do céu Ficou linda Ficou linda Maravilha Linda Ficou linda Ai, não, muito mais Eu também Não aguento mais Chora 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 que passa Já vai Que saco Ai, eu não vi O que aconteceu? Meu Deus do céu Eu não acredito O que aconteceu? O que foi? Ele acabou com o teu Tranquila Me mostra aqui quem é Mostra Mostra, mostra Ai, Alice Bota aí Alice Ai, meu Deus Não Não Essa menina aqui Meu Deus Que horrorosa Calma, amiga Não fica assim Ela é horrível Meu Deus Olha esse cabelo Não O seu é muito mais hidratado Olha quem perdeu Meu Deus do céu Vamos Que a gente vai pra balada Não precisa pegar ninguém A gente só vai lá Pra se divertir Vamos, vamos, vamos Então é isso Meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Gostei Se inscreve no meu canal Comenta aqui embaixo Opção de vídeos Caso você queira ver Algum vídeo por aqui E é isso Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau E se vocês quiserem mais vídeos com ela Comenta aqui Tchau